Música Se quiser jogar, vem, vai ser sim ou não Oh não, oh não, não Se quiser jogar, vem, vai ser sim ou não Oh não, oh não, não E tu lo sabes que me gustas, dale Prueba o corpo suave conmigo Báilame que quero verte Boza conmigo, vem, 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 vem No sei se volveré a verte Pero eu vou disfrutarte Báilame que quero verte Boza conmigo, vem, 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 vem No sei se volveré a verte Pero eu vou disfrutar Só tu, tu, tu me enloqueces E só tu, tu, tu te mereces Que te diga o oído Las cosas que me excitan Lo que o niño necesita, baby Não me encosta, não me beija Só vem olhar, vem desejar Quero ver se você vai aguentar A noite inteira sem poder me tocar Eu rebolo, te enroqueço Pode palmar, que eu mereço Quero ver se você vai aguentar A noite inteira sem poder me tocar Tudo pode acontecer Vai ter que pagar pra ver se vai rolar Só pra valer ou não Pode ser só diversão Mas a minha intenção Não vou dizer Só vai estar Se quiser jogar Vem, vai se cascar Vem, vai ser sim Ou não Ou não Ou não Ou não Ou não Se quiser tocar Quero Quero tocar Quero tocar Quero E aqui mesmo Dar Melhor Não digas Porque não Oi, cabocada do YouTube Tudo bem? Olha como é que eu tô cansado Olha a história da criança Acabei de montar Essa coreografia aí Sim ou não Da Anitta A música dela nova Eu peguei algumas coisas do clipe Porque eu não paro de assistir esse clipe Eu tô apaixonado Então eu tentei fazer uma Coreografia Oficial Usando os passos aí Que tinha no videoclipe E adaptei com o que não tinha Da minha forma Eu espero que vocês tenham gostado Eu peço pra vocês Deixar aquele like maroto Deixar um comentário aí Se gostou Se vai querer um passo a passo Eu não Coloquei a coreografia inteira O finalzinho Eu acho que não tinha necessidade Porque a coreografia Ela meio que Ela repete Mas aí eu vou tá Regravando ela Na semana que vem Com o pessoal já ensaiado Porque eu acabei de montar a coreografia E aí eu Dancei aí pra vocês verem O que vocês acharam E eu já vou tá postando aí Pra vocês, tá bom? Eu tô muito feliz com esse trabalho Adorei a música E eu espero que vocês gostem Então não se esqueça de compartilhar Deixar seu like Escrever o que vocês quiserem Elogio Crítica construtiva Tudo eu aceito, tá bom? Então Um super beijo pra vocês aí E até o próximo vídeo